Eu sei o porquê que você clicou nesse vídeo, seu safadinho, mas eu te entendo. Todo mundo sabe que uma parada que sempre andou junto com a internet são pessoas tentando conseguir uma coisa de uma forma meio gratuita. Mesmo que essa coisa seja paga. E sim, seu piratinha, tu te vendo. Mas tu já se perguntou exatamente da onde que isso vem? É claro que esse tipo de coisa não brota na internet de todo jeito. Tem alguém que faz isso. Esse mundo inteiro dos jogos pegos de uma forma diferenciada é bem grande o assunto sobre ele, até que muito interessante de se ver e se discutir. Por isso fica aqui comigo um pouquinho, que hoje eu quero explorar com você esse mundo tão misterioso, mas tão conhecido e não conhecido ao mesmo tempo, que é o mundo da p***aria. E não se esquece de se inscrever aí que eu tô tentando chegar a 100k até o fim do ano. É um clico do seu tempo e faz toda a diferença pra mim. Dito isso, vamos pro vídeo. E antes que alguém venha falar qualquer coisa de Ah, é, você tá ajudando, você tá divulgando. Meu intuito aqui é só informar. Nem vem com essa. Essa altura do campeonato, ou você já consumiu algum produto pirata, ou você pelo menos já ouviu falar de algum. Não tem como. A pirataria é um problema que existe há muito tempo e que tá aí desde que o mundo é mundo. Também é algo que é muito incluído na realidade de muita gente, seja brasileira ou até de um mundo afora, se você parar pra ver. Mas quando a gente entra no mundo dos jogos da pirataria, meu Deus, o quanto que isso piora. Quando a gente vai falar da indústria de jogos, o tamanho do problema que a pirataria é pra ela e que já fez de mal pra ela é gigantesco. Não tem como mentir isso. Muitas franquias já acabaram por causa da pirataria, assim como muitas franquias já nasceram por causa da pirataria também. Se você quiser um exemplo disso, a gente tem o maior jogo da história aqui, Minecraft. Se for ver, Ben é Tetris, mas ninguém joga Tetris. Minecraft só foi o sucesso que foi, porque ele, desde o princípio, desde o dia zero que ele existiu, sempre foi disponível na versão pirata pras pessoas jogarem. Nada nem ninguém tinha movido qualquer dedo pra parar essas versões piratas, inclusive até o próprio Notch dizia que fez sucesso por causa disso. Ou se você quiser outro exemplo gigantesco, The Witcher 3 foi outro jogo que não teve proteção contra a pirataria e foi um sucesso gigantesco porque todo mundo baixou e depois comprou o jogo. Não dá pra você negar que quando a gente vai falar de pirataria, ela é quase como uma faca de dois gumes. Justamente porque ela já fez muito mal à indústria, assim como já fez muita coisa gigantesca existir na indústria. E a pirataria, hoje em dia, é muito difícil de você entender como é que ela funciona. Não é difícil de encontrar esse tipo de coisa, mas saber como é feito e quem tá por trás e como funciona é outra história. Quando você vê esse tipo de indústria crescendo na internet, você automaticamente pensa que ela tem algum tipo de centro, ou que alguém lidera isso, ou é alguma organização criminosa ou coisa desse tipo. Mas a realidade é que é muito mais estruturado do que você pensa. Por incrível que pareça, jogos pirateados não são feitos por uma pessoa só. Na verdade, não é muito difícil tirar essa conclusão. Dentro do mundo da pirataria, o grande desafio das pessoas que fazem esse tipo de coisa é conseguir um crack pro jogo. Aqui eu esqueci de explicar porque eu sou meio burro, mas basicamente um crack pra um jogo é basicamente o que faz você poder abrir ele e rodar ele, mesmo não tendo ele. Ou seja, é o que faz você ter a cópia ilegal do jogo. Hoje em dia, existem dezenas de sistemas anti-pirataria que barram muita gente de conseguir fazer esse tipo de coisa e conseguir craquear jogos. Esses tipos de proteção são chamadas de DRM, Digital Rights Management. Elas são uma forma de proteger a informação pra só a pessoa autorizada ter o direito de poder utilizar essa coisa. Ou seja, a pessoa que comprou. No mercado de jogos, principalmente, hoje em dia existem vários tipos de DRM, como a Denuvo, que é a mais famosa de todas, que também, por ser a mais famosa, é o alvo principal dessas pessoas. Muitas dessas proteções são extremamente fortes e difíceis de se quebrar, mas nenhuma delas chegam a ser impossíveis. Existe uma regra que eu acho que dá pra ser aplicada aqui, é que se um jogo existe, ele vai ser craqueado uma hora ou outra. E isso porque as pessoas que craqueiam jogos veem essa parada muito mais como um esporte. Dentro desse mundo, existe uma parada chamada Cine Groups. Esses grupos da cena não são pessoas específicas, não tem qualquer liderança exata e muito diferente do que você talvez pense, eles não lucram quase nada com o que eles fazem. Dentre essas cenas da pirataria, a principal e a que é mais conhecida pela internet é a cena Where's. Ou chamada também de só a cena, que eu acho que é mais fácil. Essa cena é composta por grupos que eu acho que você com certeza já ouviu falar. Codex, Conspiracy, Reloaded, Steampunk, Fairlight, que é muito importante de citar aqui que não são as mesmas pessoas que distribuem o que eles fazem. É bom ter noção desse tipo de coisa porque existe uma verdadeira hierarquia no mundo da pirataria das cenas, onde cada uma tem um papel diferente e o começo disso, a base dessa cena é a cena Where's. A que cria e libera a internet pra outras pessoas distribuírem. Essas pessoas têm todo um modo desoperante de como elas funcionam e como elas têm que funcionar que incluem até regras de como postar um produto pirateado. E é aqui que as coisas ficam muito bizarras. É muito difícil de você encontrar qualquer informação atualizada sobre esses grupos porque a maioria deles são comunidades muito underground da internet. Pra você ter uma ideia, esse movimento começou lá pra 1970 e eles possuem dezenas e dezenas de regras pra todo tipo de coisa e produto que é pirateado. Todo produto, seja um jogo, música, filme, DVD, console, tem sua lista de regras que é escrita especificamente praquilo e funciona como uma espécie de controle de qualidade. Todo jogo que é desbloqueado e lançado sem esses requisitos é bombardeado pela cena e marcado como ruim até que esse produto seja substituído por um que segue os requisitos. Tudo porque um produto que não segue esses padrões dele é considerado como perigoso pras pessoas que utilizam disso. E também é como trapacear nas regras dele que é quase como um código de honra pra fazer o que eles fazem. O grupo da cena Where's não é o único grupo que faz esse tipo de coisa. Existem outros grupos também que fazem esses craques e trabalham com pirataria. Porém, esses justamente por não seguirem os padrões que a Where's segue eles fazem um conteúdo que é muito mais duvidoso e muito mais perigoso do que o uso deles. Mas mesmo assim o objetivo dessas pessoas ainda é o mesmo. Assim que um novo jogo sai o primeiro grupo que conseguir desbloquear esse jogo leva a logo dele na capa pra sempre. E é aqui que a cultura dessa cena se expande. A cena Where's tem toda uma identidade própria tanto na forma de se comunicar quanto na forma de expressar quem é responsável por aquilo. Você provavelmente já viu alguma arte seja do Codex, do Conspiracy ou qualquer outro que faz parte dessa cena. Essas artes funcionam como uma marca registrada deles assim que eles conseguem vencer essa competição e colocar a logo deles no jogo recém desbloqueado. A cena Where's tem dois estilos de artes que são extremamente famosos e que foram basicamente adotados por eles. Que um deles é a ASCII Art que é uma expressão artística com um tipo de arte que é feito a partir de próprias teclas do teclado. E a ANSI Art que é bem parecida com a ASCII mas é quase como se fosse uma versão melhorada dela. Essas artes com os nomes do grupo aparecem sempre quando o grupo quer comunicar com a internet. E diferente do que você pensa eles não têm um site ou um fórum que eles se conversam. Justamente porque esses grupos não têm um líder certo o grupo se manifesta por arquivos.nfo nos últimos lançamentos que eles fazem. Esses arquivos são como imagens onde eles escrevem informações sobre o que eles fizeram e inclusive colocam notas do grupo deles quando eles têm alguma coisa pra dizer pra internet. Outra coisa que eles usam pra mostrar a presença deles são as famosas Crackthrows. Uma forma dos grupos colocarem a marca d'água deles em que eles fizeram. Isso funciona como uma espécie de introzinha igual aquelas de quando você vai iniciar um jogo e aparece a logo da empresa que fez. Um bom exemplo disso é a logo da Matrix no PS2 ou o próprio Codex com o que eles fazem. Esse estilo de intro de Crack é uma coisa que existe há muito tempo já na verdade. É uma coisa que foi adotada por esses grupos com essa cultura na internet. Eles escolhem justamente essas formas mais discretas e difíceis de se entrar em contato justamente porque eu imagino que essa seja a forma mais segura de fazer isso. Afinal, o que eles estão fazendo é ilegal. Eles mesmos têm ciência do que o que eles fazem é ilegal. Mas ainda assim, pelo menos pra esse essa é a graça da parada que eles fazem. Diferente do que muita gente pensa a cena não é exatamente o maior mal da pirataria. Por mais que ele seja a raiz do problema. Piratear coisas é crime mas... Nossa, essa forazô aí me dá muito problema. Sem ou com essa cena existindo meio que as coisas seriam pirateadas de qualquer forma. Porque pirataria é um mal incontrolável. Não tem como você reter ou suprimir isso de qualquer forma que seja. As pessoas sempre vão encontrar uma forma alternativa de ter acesso a uma coisa paga. O próprio dono da Denuvo já disse que é impossível existir um jogo incraqueável. Mas no caso da Where's Scene não é nem sobre piratear pra ganhar dinheiro. A motivação desse grupo é muito mais política. Se você pegar pra ver de acordo com algumas matérias e entrevistas que já fizeram com essas pessoas o motivo principal do porquê é que eles pirateiam coisas é pra conseguir o reconhecimento de outros grupos da cena e o mais importante lutar contra os direitos autorais. É nisso que esses grupos se baseiam. É claro que você não pode ter uma métrica de todo mundo não dá pra você relativizar esse tipo de coisa mas essa é a motivação principal deles é uma motivação muito mais política do que realmente pra lucro próprio. Só que o que fica famoso é o tamanho do estrago que eles fazem. Mas até um certo ponto é meio difícil de colocar a culpa só neles. Se você já viu alguma coisa relacionada à pirataria na internet você sabe que o negócio principal que move isso são sites que promovem esse tipo de coisa. Esse tipo de conteúdo às vezes consegue ficar tão acessível que isso faz um estrago tão grande nas empresas originais do produto que grupos antipirataria são acionados pra dar conta do recado. Na maioria das vezes os lançamentos da SenaWares vão direto pra sites restritos que só um número de pessoas muito específico consegue acessar. Naquela cadeia de hierarquia da SenaWares esses sites são chamados de top sites. Esses sites tem um número muito restrito de usuários porque eles tem uma banda larga de download que é muito gigantesca e que pode abrigar toneladas e toneladas de conteúdo upado lá. Você não consegue encontrar esses sites na internet justamente porque eles ficam fora do radar e qualquer atenção que é trazida pra esses sites pode significar um perigo pra eles mesmos e por isso só pessoas muito selecionadas tem acesso. E é justamente o vazamento desses sites que fica famoso e que é liberado pro público. E é isso que prejudica todo mundo e que a Sena tanto luta contra. A SenaWares quer colocar um fim nos sites de torrent justamente porque esses sites são um perigo gigantesco pra existência da Sena justamente por quão fácil torna as pessoas a terem acesso à pirataria. Só que assim como é muito difícil parar a pirataria de vez é muito difícil também você prevenir que esse material seja vazado. E é aí que a gente entra no ciclo da pirataria. E isso tudo que eu falei até aqui é muito específico só pro mundo dos jogos. Todo mundo meio que tem noção de quanto esse tipo de coisa ilegal é gigantesca mas uma coisa que eu pelo menos não fazia ideia era justamente um pouquinho de como esse funcionava e como era tão bem orquestrado o quanto é onde existem até grupos que entram em acordo pra fazer esse tipo de coisa acontecer. Quem vai imaginar o que acontece no mundo dos filmes no mundo dos softwares isso já é uma parada muito longe do controle de qualquer pessoa eu imagino mas que é muito interessante de você parar pra olhar por exemplo. É um mundo muito interessante que muita gente que já consumiu pirataria não fazia nem ideia de como é que funcionava. Foi por isso que eu decidi pegar um pouquinho desse conhecimento que eu descobri lendo e decidi transformar em um vídeo pra mostrar pra todo mundo o submundo da pirataria. Mas me diz aí o que você achou disso tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau.